Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dados Críticos. Meu nome é Igor Telly e esse é um vídeo de introdução ao nosso curso de macros do Rol20. Nesse vídeo aqui eu vou criar a base, explicar como vai funcionar esse curso e apresentar um pouco qual vai ser essa proposta mesmo. A minha ideia é fazer vídeos pequenos de no máximo 10 minutos. A minha intenção com esse curso é dar instrumental para vocês para poder criar suas próprias macros. Então eu queria abordar desde o princípio, desde a base, até a parte mais avançada da criação de macros e tudo mais. Para isso eu vou precisar retomar desde o início alguns conceitos muito básicos, mas eu acho que vai ser importante porque quem está começando a mestrar no Rol20 vai poder ter uma visão mais geral e quem é mais avançado vai poder retomar isso e depois continuar na parte mais avançada que a gente vai fazer. Eu não sei quantos episódios vão durar, mas a minha intenção é que eu consiga abordar desde esse básico até o mais avançado. Um pouco disso é dessa forma que vai funcionar. Eu também vou estar ouvindo sugestões de vocês aí nos comentários, principalmente nos comentários aqui do YouTube. E aí eu queria pedir para vocês que para incentivar, compartilhe com seus amigos, principalmente o pessoal que joga no Rol20. Tem muito conteúdo aí que eu vou fazer, que não é só para Rol20. Então dá uma olhada aí no canal que provavelmente vocês vão curtir. Em breve aí vai estar saindo também a série de vídeos sobre como preparar as aventuras aí. Preparar menos uma aventura e mesmo assim conseguir fazer um jogo mais divertido, né? Então vamos lá. Antes de tudo eu queria fazer um disclaimer que no caso é porque eu aprendi isso tudo aqui meio que na marra, né? Essa programação e tudo mais não é minha área. Eu estudei psicologia, entendeu? Eu aprendi isso tudo aqui na Tentativa e Erro, estudando o site do Rol20, vídeos e fóruns americanos e por aí. Então provavelmente eu vou deixar muita coisa de fora. Eu também não sei tudo e nem é a minha intenção. A minha intenção aqui é mais compartilhar com vocês o que eu sei. Então eu peço aí desculpa por qualquer erro, por qualquer coisa que eu faça que deixe de abordar algo que vocês queriam. Então o espaço de comentário está um pouco para isso também, para a gente manter essa conversa, tá? Então antes da gente começar eu preciso explicar o que é macros, né? Para quem não sabe. A macro é um termo da programação que significa uma forma de automatizar uma sequência de ações. São ali alguns comandos que você planeja, né? E estipula. E quando você dá início à macro, ela executa todos aqueles programas te dando uma resposta mais rápida e mais simples. Então é uma forma aí de automatizar e de aumentar a velocidade com que você consegue alguma coisa. Essa é uma explicação muito básica, assim, né? Nem vou entrar mais a fundo nisso porque não é o foco aqui. O foco aqui é entender como funcionam as macros no Rol20, tá? E aqui no Rol20 a gente vai usar as macros para automatizar coisas que a gente vai fazer no decorrer do jogo. Então aqui tem um jogo todo novo aqui. Porque esse jogo tá vazio, vocês podem ver aqui, ó. Não tem nada nesse jogo, tá? E a gente vai criar todas as macros e tudo aqui junto, tá bom? Aqui no Rol20 as macros elas podem nos ajudar em várias coisas. Como, por exemplo, automatizar ações que geralmente levariam tempo. Então gerar um NPC, sei lá, planejar um encontro. Rolar uma tabela aleatória ali com alguma característica que você queria. Facilitar o uso de habilidades e todo tipo de coisa. Então tem vários e vários usos, né? Que a gente vai ir explorando à medida que as aulas forem acontecendo aqui. E aí, no Rol20 onde que a gente usa essas macros, né? Tem dois locais principais que a gente pode fazer isso, né? Usar as macros. O primeiro deles vai ser aqui nessa aba de coleção aqui, se o Rol20 estiver em português. E aqui em cima, né? Nessa parte de coleção você tem baralhos, macros e tabelas, né? As macros, quando você clica em adicionar, ele vai criar uma macro aqui. Você pode colocar um nome, né? Aqui em cima o nome. Aqui embaixo você vai colocar o código da macro. Aqui ele te dá algumas dicas. Você pode inclusive testar a macro daqui. Ela já vai sair no chat ali o resultado dela, tá bom? Essas outras opções aqui servem pra você dar acesso a outras pessoas a essa macro. Por exemplo, essa ação aqui, mostrar como a ação do Tolkien, serve pra quê? Eu vou criar um personagem aqui, pra vocês verem pra quê que ela serve, ó. Criar o personagem, beleza? Se eu jogo esse personagem aqui, ele tem um token dele, tá vendo? Acabei de criar um token do personagem, é um símbolo dele, né? Essa opção aqui, salvo. Quando eu clicar nesse token, o nome da nossa macro vai aparecer ali. E eu posso rolar macro através do token. Então imagina que eu criei uma macro que é universal, que serve pra todos os personagens. Por exemplo, a macro de iniciativa. E aí eu posso clicar aqui nesse personagem e todos vão ver esse botãozinho aqui em cima. Isso é uma forma de automatizar aí muito bacana também. Aqui, quando você marca aqui, você pode permitir que todos os jogadores rolem da tabela, né? Que eles vejam aqui nas macros na coleção dele, que eles vejam a macrozinha ali que eles possam rolar. Ou você pode deixar acesso específico pra uma pessoa ou outra, né? Se você deixar vazio, só você mesmo, o mestre, vai ter acesso. Então é importante que você saiba que se você quer que os jogadores possam rolar a macro, você tem que habilitar eles aqui, colocar o nome deles aqui, tá? Outro local pra poder utilizar macros é na ficha do próprio personagem. Então, se a gente abrir aqui a ficha do personagem, né? E aqui, ó, só uma informação é que nesse jogo aqui, eu vou estar utilizando a ficha do D&D 5ª edição como um exemplo. Mas as macros que a gente vai usar aqui, eu vou dar exemplos também de outras fichas e tudo mais. Eu escolhi o D&D 5ª edição porque é um jogo mais conhecido pela maioria das pessoas. Mas o que eu falar aqui serve pra qualquer um, tá? E quando não se aplicar a todos, eu vou avisar. Todo jogo do Roavint que você cria, na hora que você abre o personagem, ele vai ter pelo menos duas abas. Que é a bio e info, onde você coloca token, você coloca o nome do personagem. E vai ter essa parte de atributos e habilidades, né? Quando você habilita a ficha, vai aparecer essa terceira aba com a ficha do seu jogo. Independente de ter ficha ou não, de qual seja a ficha, sempre vai ter essas duas partes aqui, né? De atributos e habilidades. Aqui em habilidades, se você adicionar, é basicamente a mesma coisa daquelas macros que a gente colocou ali. Só que a diferença é que aqui eu posso colocar códigos, né? Que vão ser específicos desse personagem. Então, por exemplo, se eu escrevo aqui, é... Olá, mundo, né? E o nome da macro, Olá. Olá, o que acontece é que, se eu salvo aqui, eu posso rolar essa macro direta da ficha do meu personagem. Eu posso clicar aqui também, né? Pra mostrar como a ação do Tolkien, da mesma forma que eu fiz lá na macro. Então, quando eu clico aqui, ele mostra a nossa macro, Olá. A diferença é que aqui, ele tá diretamente relacionado ao nosso personagem. Então, só o nosso personagem vai ver isso aqui. Também posso clicar aqui pra mostrar na barra de macros. A barra de macros é aqui embaixo, tá, gente? Você pode, sendo jogador, você pode adicionar macros nessa barra ou com o Messi também. Se você vier aqui na barra de macros, aqui na coleção, você clica aqui, né? Ele vai aparecer ali embaixo também. É quando aparece essa parte mais escura, você pode clicar e arrastar e organizar do jeito que você quiser. Você pode, inclusive, mudar o nome, né? Você pode renomear ou mudar a cor clicando com o botão direito em cima. Então, eu posso organizar aqui, pras macros que eu mais uso ficarem em evidência, né? Eu posso me organizar aqui, né? E aí, sempre que eu clicar aqui, a nossa macro vai aparecer lá. Aqui, eu posso também colocar várias macros. Eu posso adicionar várias aqui, posso rolar elas diretamente daqui. Ou eu posso rolar elas através do nosso código aqui. Outra forma de rolar as macros é através do chat aqui. Então, se eu digito o hashtag aqui, todas as macros que eu tenho acesso como mestre ou como jogador. Aí, eu posso simplesmente clicar aqui e dar enter, que ele já vai ativar automaticamente a macro ali no chat, tá? Aqui, essa parte de atributos, a gente vai olhar melhor depois. Mas, basicamente, o que eles fazem são guardar valores, né? E a gente pode precisar desses valores pra facilitar a nossa vida depois. Então, eu posso adicionar vários atributos aqui, né? Por exemplo, o valor de força e colocar aqui um valor. E, se eu precisar desse valor depois, eu só chamo o valor de força, que vai ser 14. É como se fosse uma variável em linguagem de programação. Basicamente isso. A diferença é que, quando eu adiciono qualquer coisa na ficha, e isso é independente da ficha, ele já vai adicionando automaticamente os atributos ali. Então, por exemplo, eu tenho aqui destreza, né? Eu vou colocar minha destreza 15. E aí, na hora que eu venho ali, nos atributos, vai aparecer assim, dexterity base aqui. Já tá marcado com 15. Então, a própria ficha, ela vai adicionando esses atributos dessa forma ali. Aí, a diferença é que, alguns atributos, eles só vão ter o valor atual, e outros atributos, eles vão ter o valor máximo também, como no caso da vida, né? Então, se eu coloco a vida máxima aqui, 10, e atual, 4, na hora que eu vou lá nos atributos, eu vou ter lá o HP, 4, atual, máximo de 10. Isso é muito básico, assim, mas é importante saber isso pra saber onde a gente vai procurar nossas coisas na hora que a gente começar a criar macros mais avançados depois, tá? Eu vou falar agora, então, de algum programa, né? Um software de edição de código que a gente vai usar pra poder criar nossos macros, tá? Você pode criar muito bem suas macros num qualquer programa de texto aí, ou então até aqui no próprio chat do Rovinit. Só que, às vezes, com macros maiores, isso vai ficando mais difícil de entender qual que é a lógica que a gente tá usando. Então, eu vou indicar pra vocês 3 programas, né? Que a gente pode utilizar aí pra poder editar nossas macros, e depois a gente só joga ela pro Rovinit. O primeiro desses programas é o Visual Studio Code. Ele é um programa da Microsoft, né? Ele é de graça, você pode baixar aí. Ele é feito pra você editar códigos de programação, né? Fazer programas e tudo mais. E isso é interessante porque, à medida que a gente vai utilizando, ele vai deixando alguns comandos coloridos, e isso fica mais fácil de visualizar, tá bom? Todos os programas que eu vou falar aqui, eles fazem isso, né? Eles ressaltam alguns comandos e permitem que a gente tenha uma melhor visualização e entendimento do que é que tá acontecendo. Então, o outro programa que eu posso indicar, que também é gratuito, é o Notepad++. Basicamente um bloco de notas, né? Um Notepad. Só que ele também faz isso, ó. Ele deixa algumas palavras ressaltadas com a cor diferente, né? E permite a gente ter essa visualização melhor. Também é de graça, você pode baixar. E um terceiro, que é muito interessante também, é o Sublime, né? Esse aqui não é de graça, mas ele funciona mais ou menos como se fosse um InHare, né? Ele deixa você usar, né? Um tempo teste, e depois ele fica pedindo pra você comprar o programa, né? Mas é um programa muito bom também, funciona da mesma forma que os outros. Você pode usar qualquer um deles, né? Mas comumente eu uso ou o Visual Studio ou o Notepad, por serem gratuitos, né? Nesse tutorial aqui eu vou estar usando o Visual Studio Code mesmo, tá? Então esse primeiro vídeo foi mais uma apresentação do que vai ser esse curso, mostrar onde que a gente usa isso mesmo, tá? E qual o programa que a gente vai utilizar. No próximo programa eu vou falar um pouco sobre alguns comandos de chat, né? E sobre a aparência mesmo desses comandos, né? Que são outra base aí que a gente vai usar pra construir nossas macros no futuro. Confira o próximo vídeo aí, provavelmente vai estar indicado aí agora. E até mais!